Oi gente, hoje eu vou ensinar um truque topíssimo para quando você quiser escutar música no YouTube e mexer nas suas redes sociais, eu vou ensinar um truque ótimo. Tem que ser no Google Chrome, não pode ser no Google normal, você vai vir aqui no seu Google Chrome, YouTube aqui ó, aí você vai vir aqui nesse menu e vai procurar por solicitar site para computador, vou ter que ligar o voiceover porque senão eu não vou conseguir saber onde que tá. É isso aqui ó, aí você clica, e aí olha só, vou desativar aqui o voiceover e eu vou clicar aqui ó, no SBT ao vivo, aí você fala assim né, e olha só, legal né? Olha só, seu nome tá limpo, na VPR consultoria você limita seu nome com desconto de até 95% nos juros e taxas abusivas. Eles fazem...